Você é rico, imagine se não fosse, se fosse pobre, passa pelos pobres aqui, olha, cara dura, senta e vai comentar nem um bom dia a ninguém, e é porque se é rico, se não fosse rico, não olhar nem para casa de outro pobre, você vai comentar ele se fosse, eu não dê bom dia não, eu não dê bom dia a ninguém a você não ainda, bom dia mamãe, é bom dia carruzinha, eu nunca vi um homem ter bico de peito, Bianca de Pau, que é que essa sapatão, porque eu não digo que tu é sapatão, eu não sou sapatão não, hein, filha, ela é linda, a Yarla é linda, porque eu não abro teu sopro, porque tu é sapatão? Mentira, eu sou sapatão não, porque ela lá de mim, era uma beleza dela, fica procurando a menina, sufocando a artista aqui do banheiro, mentira, sufocando a artista aqui do banheiro, mentira, sufocando você cara da ponte daquela também, tu tá indo pro dedo, não tá indo não pro dedo não, tá indo pro dedo é tu, machado, meu não, Eita que ela tá Ela tá pegando fogo Por isso que só tá cinza Eis de que Canavial do Paixão, novela do SBT Muito bem Minha amiga se controle Vai lavar o prato com ela Ainda disse que não é a Ia O que é? O que foi cedo, viu? Ei, me conta E aí? Em tudo que ela tem um rabão, né? A bundona bem grandona E tem um cabelão Aí em tudo que as costas dela tem uma curva O cabelo dela bate na bunda E o cabelo dela O cabelo dela não fica assim mesmo Colado na bunda só O cabelo dela que dá uma curva Fica um buraco entre a bunda e o cabelo dela Porque ela tem um rabão, né? Manda a curva das costas dela, sabe? E a sua curva foi pra onde? Eu tenho bunda Olha que imagem ainda traditua Essas coisas que eu não... O filho de tempo É de manhã ainda É o filho de tempo Eu tô acordando Ei Olha Já comeu Olha Esticado Esticado Os dracons saem de noite Os dracons saem de dia Olha isso aí Os dracons saem de noite ali Eles saem de dia Eu acordei agora Eu tô só Vai começar ainda, entendeu? Agora feia de verdade Feia que nem um bicho Que dói a desbocuda, viu? Eita, a desbocuda feia, meu padrão Ela Ela É Raiva Que eu peguei o maço dela Posso ter que ir pra pegar o maço? Mentira Apanheu meu maço O Maurício só deu o sininho na tua boca Sim Quando veio isso Eles roubaram o dia de março e cinquenta reais O Maurício Eita gotada Esse Dudu disse que ele cheirou lololó Ele tava mesmo que ela fez Será que ele que ela fez de... Guaraná Não, do outro Mas do outro De aranja Quem tava? Ele Eu Eu E aquele E aquele Aquele Como é o Como é o Mentiroso 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 Olha Ele cheio da balançava lá Que ele fazia Aí foi fazia Chupava e eu via Foi Aí foi Aí foi O casal Olha 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 puto petão Você viu isso Você viu isso Gaga Você viu isso Olha E teve mais o que Querido Teve mais o que Olha 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 Ele tá atrás de um macho Não aguenta mais Ele não Ela Ela L É sim Elas ficam tudo doido Parece um bicho numa jaula Mas você tá bem de valor Ela assim aqui Olha É mesmo Ela também de valor Você tá com a camisa do meu marido Por que querida? Porque eu mandei fazer e é minha Lindo Se morda Se morda Se morda Ele tá passando o WhatsApp pra ela, é? Tá passando Eita O de novo Olha Nove Você curta Ela anotando Ela anotando O que é que vocês estão achando? Tá salvando Cala a boca, mané Pensa O que é que vocês estão achando? Tá salvando o entretenimento do Brasil nesse momento Entendeu? Melhor reality, né? Não é reality não, meu amor É o que é uma casa, né? É a bomba É a bomba É a bomba Ei, ei Ei